Fala galera, vou mostrar pra vocês hoje como é que tá na chácara, olha que coisa linda que tá aí Não tem pintor que pinta mais do que esse aí, vou mostrar pra vocês aí Essa é a maior obra de arte Tamo aí na chácara aí, vou mostrar aí pra vocês essa paisagem aí Vou falar pra vocês, hoje chove, olha que tá esse alco-íris, dá um zoom aí pra ver se fica melhor Coisa linda Hoje nós estamos aqui na chácara na construção E fomos presenteados com esse lindo alco-íris Mostra aí pra vocês aí galera, onde nós estamos hoje Tô na construção Hoje nós estamos aqui na construção Como tá mostrando pra vocês aqui, lindo alco-íris aí Logo aqui tem jaca E olhem pra vocês verem Inacreditável Olha onde está nascendo o alco-íris, está nascendo lá embaixo Passando por aqui Aqui tá mais forte nessa beirada aí Lindo alco-íris E aqui tá a construção aí Vou mostrar aí pra vocês A gente vai retomar aí a construção de novo Como se eu nascer até mata aí Mas a gente vai tá refazendo tudo de novo aí Mostrando pra vocês aí E olha aí galera, pra vocês verem aí Essa paisagem aí, vou até tirar um print aí Que é muito bonito demais, viu Com essa paisagem verde Com aquela pintura lá no fundo aí Um print desse vale mais do que ouro Coisa linda de se ver E aí E aí Obrigado.